Tempo Perdido, Raça Negra Um dos grandes sucessos da banda Raça Negra que fez parte também das canções que mais se destacaram com a banda Quem viveu essa época curtiu, né? Raça Negra, os grandes sucessos, como músicas, É Tarde Demais e entre outras Essa canção fez parte também do álbum de 1999, que foi lançado pela Som Livre e Universal Nesse álbum as canções Tempo Perdido, de Luiz Carlos Me Leva Junto Com Você, composição essa aí, escrita por Gabu Teve a canção também Deus Me Livre, de Darcy Rossi, Sérgio Ansol e Alexandre Teve também o outro grande sucesso que foi Preciso Desse Amor Canção de Luiz Carlos e Antônio Carlos de Carvalho E a canção também de nome 5, número 5, chamado Maravilha Canção de Luiz Carlos e de Elias Muniz Teve a canção também Preciso Dar Um Tempo, de Luiz Carlos e Elias Muniz Todas essas canções foram reunidas aí nesse álbum E são canções de grande sucesso Te Quero Comigo, de Gabu e Antônio Carlos de Carvalho Também foram grandes hits que fizeram aí E até os dias de hoje, coloca Raça Negra como uma das maiores bandas de pagode Que já existiu e que existe E você, curte Raça Negra? Comenta aqui nos comentários Estamos conectados! Lembrando que você pode falar aqui sua história, suas músicas Tudo que tocou a sua vida e seu coração Por aqui estamos conectados sempre nas boas coisas Um abraço a todos! E aí